Olha gente, andar pelas calçadas do centro de Maceió já é desafiador para quem não tem deficiência. Agora você imagina só para quem tem. E se for cadeirante ou cego, então, aí é que complica, viu? Olha que situação terrível na reportagem de Mônica Hermírio. Andar pelas calçadas do centro de Maceió, especialmente na rua Pedro Monteiro, onde funciona a escola de cegos Ciro Ascioli, tem sido cada vez mais difícil. Ainda mais para quem depende de uma cadeira de rodas e, principalmente, quem tem problemas visuais. É o que tem sofrido o André, a Naílza e o Ailton e tantas outras pessoas cegas que transitam diariamente pelas ruas da cidade. Tem uns buracos que, num tempo desse agora recente, eu caí e quase quebrava o pé. E essa semana, caí num buraco aqui após o ponto, que eu me relei, estou machucado os pés. O trajeto que eles fazem para chegar e sair da escola é relativamente curto, mas cheio de obstáculos. Aqui na rua Doutor Pedro Monteiro, hoje e desde então, se tornou praticamente quase impossível. Porque há 23 anos, essa rua aqui, para ir e vir, ela era muito boa. Hoje, ela está horrível, está em péssimas condições, tanto para os deficientes visuais, como também para os cadeirantes. Obstáculos por aqui são muitos. Calçadas irregulares, esgoto, a falta de educação de condutores, que estacionam de forma errada motos na calçada. E até esta árvore, que causa transtornos a quem enxerga, e é um verdadeiro perigo para os cegos. A Cícera vende ervas a poucos metros da árvore do meio do caminho, e já viu muita gente se acidentar. Teve senhor de idade que já cortou a cabeça, já teve gente que caiu no chão mesmo, que a gente já viu várias pessoas caírem no chão, e várias pessoas que o sangue ficou derramado ali no chão. Para quem enxerga é difícil, para quem não enxerga? Pois é, para quem não é assim, quem não é deficiente já é difícil. Imagine quem é deficiente, então a gente fica ajudando os deficientes, quando as professoras não passam com eles aqui. A gente ficou ajudando para ele passar, para não ter um acidente. A gente fez esse trajeto junto com eles, com a Nailza, o André e o Ailton. E para a gente que não tem nenhuma dificuldade, nenhuma limitação, seja visual, seja de locomoção, já é bem difícil. Por isso que a gente fez questão de acompanhar eles para sentir, entender as dificuldades, e vivenciar tudo isso que eles precisam. E é urgente que essas calçadas, que a pavimentação dessas calçadas seja revista e colocada em prática. Porque não são só os três, muitas pessoas, todos os dias, passam pelas mesmas dificuldades. Seja pela deficiência visual, seja por limitações de locomoção, ou por qualquer outra coisa que limite os movimentos. Diante de tantas barreiras, eles apelam para o poder público. Eu peço que façam uma emenda, uma emenda propositiva. E por favor, pavimentem essa rua aqui, porque está impossível de andar. Quem enxerga, pode ver, pode comprovar. E nós que não enxergamos, comprovamos na questão da locomoção. E para os cadeirantes, pode perguntar. Eles não conseguirão passar por aqui, uma vez que está impossível o trajeto na doutor Pedro Monteiro. Esse é um retrato do centro da cidade, mas que poderia ser apresentado em outras regiões, em outros bairros, onde a gente também já mostrou problemas de acessibilidade. para quem é cadeirante, para quem anda de muleta e tem que tomar o asfalto, porque pela calçada fica impossível. Impossível. Me diga você que dificuldade, como é importante a gente parar um momentinho para se colocar no lugar dessas pessoas. A gente que anda livremente por aí, sem se preocupar, porque a gente consegue, tem dom de poder ali enxergar. E quem não pode, gente, a gente tem que lembrar dessas pessoas e cobrar também por elas que as calçadas tenham melhores condições. Olha só esse retrato. Eles estão cobertos de razão. Eles estão indo para a escola de cegos. Eles estão lutando para viver, para se educar, para conviver normalmente. Só que esses obstáculos aí atrapalham muito e colocam em risco a saúde e a integridade desses cidadãos. Nós entramos em contato com a Seminfra, que disse que a manutenção das calçadas, gente, atenção para isso, essa informação é importante. A manutenção das calçadas é de responsabilidade dos proprietários desses imóveis. Quanto à calçada perto da Ciro Aciola, a escola, a Secretaria de Educação diz que a faixa onde fica a escola passou por reformas que garantiram a acessibilidade por ali. Então, o que a Seminfra disse foi que não é da competência dela melhorar essa calçada, porque realmente é quem é o proprietário do imóvel, quem é o responsável, seja esse um ente público ou até particular, é que tem que cuidar da sua calçada. E agora, como é que fica? Será que dá para fazer uma visita, uma cobrança, enviar um ofício para que essas instituições se enquadrem na lei de acessibilidade que vigora no Brasil desde os anos 2000 e na prática nunca foi totalmente implementada? A gente percebe, sim, o esforço gradativo de empresas que colocaram elevadores, rampas de acesso, melhoraram o acesso às empresas de um modo em geral. Mas na rua é diferente o retrato. São poucas intervenções que garantem a confiança das pessoas que têm baixa visão ou até são cegos totalmente ou cadeirantes. E a lei vigora desde 2000, estamos em 2024, e a realidade ainda é essa. Em vários pontos da cidade. Isso é só um exemplo no centro da capital. Então é preciso olhar com mais carinho, não só lavar as mãos, não é? Porque essas empresas têm que seguir normas da ABNT, códigos, regras do município para a padronização dessas estruturas, que são as calçadas. Então, se ninguém fizer, o município também não vai fazer nada? É isso? Se ninguém cuidar da calçada, se ficar horrível, pior do que já está, todo mundo vai lavar a mão? Não. Alguém tem que se mexer e tem que cobrar a melhoria dessas estruturas. Como a gente ouviu aí, as pessoas que mais precisam desse serviço, com espaço aqui na TV Pajussara para também cobrar as suas demandas. E a gente viu a necessidade, né?